A fase 63 da Lava Jato investiga o destino de 118 milhões de reais em propina pagos pela Braskem, empresa do Grupo Odebrecht, para que o governo Lula editasse duas medidas provisórias que beneficiaram o grupo entre 2009 e 2010. Uma das MPs é a 470, conhecida como Refis da Crise. Essa MP deu descontos em multas e permitiu a Braskem parcelar dívidas de mais de 1 bilhão de reais com a União. O ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, disse em delação que negociou as medidas provisórias com os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mântega. Palocci também é delator na Lava Jato. Mântega já é réu num processo que envolve esta propina. Na operação de hoje, o Ministério Público chegou a pedir a prisão dele. Mas o juiz Luiz Antônio Bonat negou e determinou que Mântega coloque tornozeleira eletrônica num prazo de três dias e entregue o passaporte. Os alvos das prisões de hoje são duas pessoas que teriam movimentado parte dos 118 milhões de reais. Um deles é o advogado Newton Serson, que prestava serviços a Braskem. Serson ainda não foi preso porque está em São Francisco, nos Estados Unidos. E a polícia espera que ele retorne ao Brasil. Já o ex-vice-presidente jurídico do Grupo Odebrecht, Maurício Ferro, cunhado de Marcelo Odebrecht, foi preso em São Paulo. Na casa de Maurício Ferro, policiais federais encontraram quatro pendrives que são usados como chaves de criptografia. Essas chaves podem dar acesso aos sistemas de informática usados no setor de pagamento de propina da Odebrecht. Desde 2015, peritos da Polícia Federal tentam desvendar esses sistemas. Mas até agora só conseguiram acessar uma parte dos documentos. É algo que a Lava Jato já vinha buscando há alguns anos. Toda busca que nós fazíamos, esse era um objeto específico de busca. E finalmente nós conseguimos alcançar essas chaves. Nós vamos agora proceder a testes. O nosso setor de perícia vai tentar acessar essas informações utilizando essas chaves agora. E se nós conseguimos sucesso, há chance de nós alcançarmos informações, planilhas, dados.